A via da boca pequena é a sensação Massagem com biquinho, enrosca com a mão O pissem é esmais, ela agacha e vai O movimento frenético fazendo sucção Se concentra, baixa e vai, tá gostoso, tá demais Se concentra, baixa e vai, tá gostoso, tá demais Ui, mamã olhando pro, pro, pro pai Ui, mamã olhando pro pai Ui, mamã olhando pro pai Se ela brincar, capicado, codé Babela tudo aí, deixa ela dura Fica de quatro, olha pro vitinho Pede pau na xereca e tapa na bunda Fica de quatro, olha pro vitinho Pede pau na xereca e tapa na bunda Fica de quatro, olha pro vitinho Pede pau na xereca e tapa na bunda Chacoalha, 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 chacoalha a bunda Chacoalha, 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 chacoalha a bunda Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim A viada é a boca pequena, é a sensação Passagem com biquim, enrosca com a mão O pissem é esmai, ela agas vai Um movimento frenético fazendo sucção Se concentra, baixa e vai, tá gostoso, tá demais Se concentra, baixa e vai, tá gostoso, tá demais Ui, mamãe olhando pro pai Ui, mamãe olhando pro pai Ui, mamãe olhando pro pai Pra ela brincar, capicar do codé Babela tudo aí, deixa ela dura Fica de quatro, olha pro vitinho Pede pau na xereca e tapa na bunda Fica de quatro, olha pro vitinho Pede pau na xereca e tapa na bunda Fica de quatro, olha pro vitinho Pede pau na xereca e tapa na bunda Eixa com a lá, 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 e Amém.